Olá sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje estamos em modo meio praia meio after de queima de noite de queima não sei bem muito bom então sejam bem-vindos agora neste vídeo tentamos acrescentar adereços para pronto em relação ao outro se não me disto não sei que estás a fazer pronto agora estou-me a comprometer a lançar primeiro o outro tenso problemas para o Rafa editor depois eu falo com ele pronto estamos a falar sobre o ano zero que que há a dizer sobre isto coisas não após vamos saber um bocadinho me informar um bocadinho a malta é mais uma vez coisas que há pouca informação pessoalmente em vídeo à escrita inspiring future que este é o francisco se vocês não conhecem vocês vão fazer a vossa vida francisco ano zero como eu já não sou uma pessoa muito séria não é digamos achei que valeria a pena desmontar a personagem já viram um cenário não estava à espera disto agora falando um bocadinho mais a sério sobre a questão do ano zero vamos dividir isto em duas partes primeira parte público segunda parte privado ok até porque no público vamos começar primeiro por aí porque o Rafa tem um exemplo engraçado para dar sobre isso já agora spoiler alert estão a ver aquela cena chamada ano zero não existe no público ops é mesmo tipo para espetar a faca no operations mas efetivamente não existe então o que é que existe o que é que é isto primeiro o que é que é isto do ano zero normalmente o ano zero é o que a malta utiliza quando está pendurada por uma disciplina já agora parênteses o artigo sobre ano zero no site do inspiring future chama-se mesmo pendurado por uma disciplina e agora e então o que é que acontece com a questão do ano zero quando nós estamos pendurados por uma disciplina ou mais o que acontece é que há muita gente que prefere ou ficar a estudar e frequentar as aulas ou ir fazer o exame outra vez ficar ali um ano em que estudas e focam só naquela disciplina há malta que prefere inscrever-se logo no ensino superior e começar a adiantar cadeiras e porquê que eu disse adiantar cadeiras porque no caso do público existe isto mesmo que as cadeiras unidades curriculares isoladas ou seja não existe ano zero nem conceito semelhante o que acontece é que vocês inscrevem-se a cadeiras específicas só podem inscrever-se a um máximo salvo erro de 30 créditos que é um semestre quando vocês escrevem estas disciplinas pagam por disciplina depende obviamente o preço da disciplina vai depender de cada faculdade e o que acontece é que não tem privilégio nenhum quando ele não tem privilégio nenhum é quando terminarem as disciplinas todas quer passem quer não passem não interessa depois têm que na mesma terminar a disciplina do secundário ponto número um ou seja provavelmente tem que fazer o exame nacional na mesma e ponto número dois isso não vos dá vai dar vantagem específica nenhuma para entrarem no ensino superior público porquê porque têm que ir para o concurso nacional ou outro concurso qualquer que vocês tenham direito na mesma portanto sem tipo o concurso na mesma e têm que competir contra toda a gente na mesma na realidade não há um ano zero e não há propriamente uma vantagem mas mais do que se calhar eu estar a vos a falar aqui da teoria toda o Rafa tem um caso específico bastante específico para vos dar em que para vos provar o quão não existe assim tantas vantagens para não dizer não existe de todo pois infelizmente é um bocado isto eu próprio fiquei assustado quando mas espera aí então isto existe para quê pois pensei ah pois é paga-se portanto mas o que que foi uma pessoa que me contou diretamente uma pessoa que contou diretamente uma história que foi aqui ao ano zero instituição pública como diz o francisco não fazer publicidade não nos paga para estarmos aqui a falar sobre eles foi uma instituição pública para fazer o ano zero e antes de entrar vem pedir opinião e explicou-me ora então vou inscrever umas cadeiras por fora lá está as cadeiras por fora isoladas e para as ter feitas eu sim senhor então e pois consegues entrar diretamente fazem alguma coisa aí na escola nessa instituição mamarós que não sei qualquer coisa não e nem sei se me dão equivalências no próximo ano a elas eu peraí estás-me a dizer que estás a fazer cadeiras dessa universidade que tu estás a escolher fazer isoladas não tens vantagem nenhuma em estar aí porque não te vão dar privilégio para a entrada e nem sequer as cadeiras que estás a pagar te garantem que para o ano vão te dar equivalência no curso que tu queres entrar então o que é que estás a fazer à tua vida está a gastar dinheiro é isto é só isto eu disse-lhe ora não preferes ir para um setesp não preferes ir trabalhar não sei mas pronto se quiseres gastar o dinheiro vai à tua vida foi muito isto portanto não sei se estamos a dar se isto é um episódio chamado de rosto ao ano zero o ano zero que não existe pelo menos o rosto ao ano zero nas públicas claramente mas já agora malta um só um parênteses porque é o seguinte fizeste um bom conselhamento à rapariga só que uma questão é que ela mesmo que quisesse ir para ser testes nem sequer conseguia se ela estava a fazer a liseira à partida é porque não tinham sequer o secundário concluído se tinham o secundário concluído e queria e queria fazer cadeiras isoladas é só esquisito tinha então é só esquisito mas pronto ok cada um com com a sua panca cada um é como cada qual cada um é como cada qual justo justo claro que é justo manino eu sei lá o manino se é o chinês é o seu piiii obrigado o rafo e ditura já não vai precisar de acrescentar o pi acabamos com a secção dos públicos vamos então a secção isto foi um avc isto foi um avc matinal e agora a pessoa como é que era? puntá 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 tenta aqui ir ver o outro e o outro se testes para ser para perceber o que é que é o bito se é que ele vai aparecer o que acontece com o ano zero nos privados? em primeira instância o ano zero é uma lógica eu acho que neste momento já nem se chama assim mas é uma lógica que depende de instituição para instituição sendo uma coisa institucional e mais específica dos privados cada um deles aplica a regra que quiser e o que eu quero dizer com isto? há alguns que trabalham na mesma lógica que os públicos ou seja, vocês candidatam-se apenas a cadeiras isoladas e não há garantia nenhuma de entrada ponto número um depois há alguns, segundo o que eu já sou e segundo o que já me disseram em que vocês têm a garantia de entrada desde que tenham terminado a disciplina do secundário que vos faltava ou as várias e desde que tenham aprovação às disciplinas portanto, nestes casos pode valer a pena regra importante e dica especial para todos façam a pergunta explicitamente à malta da secretaria e peçam para eles mostrar o regulamento ok? quer dizer assim ó menina mas se eu me inscrever a estas cadeiras se eu fizer isto tudo entre garantidamente se ela disser sim vocês dizem ok, tem um sítio onde isso está escrito por regulamento é que é assim malta às vezes as pessoas da secretaria enganam-se e acham que tipo as coisas são assim simples e depois vão haver regulamentos e não dá as neira portanto, certifiquem-se sempre está tudo direitinho de qualquer das formas basicamente com o ano zero é esta questão dos privados ou seja, pode ser possível vocês entrarem diretamente e nesse caso sendo esse possível podem também como podem inscrever-se quase até um semestre ou pouco mais do que isso já ficam com aquele primeiro semestre ou com um segundo semestre feito que é top dá para ter férias mais cedo ou pelo menos acabar o curso mais cedo há sempre essa vantagem em cada vídeo que nós vamos fazer vai ter um beat e o segmento de palmas era top era top agora alguém pegava fazia tipo um remix no tiktok e começava pronto malta é isto da minha parte é tudo beijinhos, abraços e muitos palhaços vou passar a bola a outras pessoas que falam melhor que eu não está aqui ninguém e pronto malta espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tem o like obviamente se gostaram deixem nos comentários qualquer pergunta e questão que qualquer pergunta e questão ou questão que tenham deixem nos comentários sobre o ano zero ou o que vocês quiserem um abraço e partem-se mal porque também é preciso estão a gostar do som de fundo do carro? os carros não têm direito a aparecer aqui nos borcos deles não foram convidados para a festa ouviram malta os carros estavam lá fora não foram convidados nem convidados não aquelas referências fáceis